O mesmo amor que fez os montes e os horizontes e o vasto mar O mesmo amor que deu a flor o aroma e a cor e a faz brotar O mesmo amor sem fim também formou a mim e me faz cantar amor maior que o teu, meu Deus não há, não há O mesmo amor que fez as eras e as primaveras e as amplidões O mesmo amor que fez o tempo me dá sustento a gerações O mesmo amor sem fim também formou a mim e me faz cantar amor maior que o teu, meu Deus não há, não há O mesmo amor que fez as eras e as primaveras e as amplidões O mesmo amor que fez o tempo e dá sustento a gerações o mesmo amor sem fim também formou a mim e me faz cantar amor maior que o teu, meu Deus não há, não há Amor maior que o teu, meu Deus não há, não há O mesmo amor que o teu, meu Deus não há, não há O mesmo amor que o teu, meu Deus não há, não há Obrigado.